Família Silábica da letra G, monitora Adriana, turma A, período tarde. Olá pessoal, tudo bem? Vamos aprender mais sobre as famílias silábicas? Família Silábica da letrinha G. Ga, go, gu. G, gi. Vamos ver algumas palavras que podemos formar com estas sílabas? Galinha, gorila, gude, gema, girafa. Até o próximo vídeo!